...muito mais rapidamente do que o ano de 2019. Todos os pacientes que precisam de cirurgia fazem um teste rápido para a covid-19. E os que dançam... Ai, eu não saio aqui. Fala, galera. Beleza. Aqui é o Helicóptero 2010. Bem-vindo a mais um vídeo. Galera, dessa vez eu tô aqui com o carro de ruim. Mãe, eu sou o de verdade. Aham, sei. Você não me engana, vai falar a verdade. Tá bom, eu sou o carro. Então, fala com a galera. Fala, galera. Beleza? Eu sou o carro. Dream. Carro Dream! Não dá pra fazer gracinha, tá? Tá. Bom, galera. A gente tá aqui pra mais um episódio da nossa série. Em busca do leak. Olha, essa série é sinistra. Bom, hoje eu quero fazer uma coisa. É, a gente tá gravando esse vídeo mais rápido. Porque a gente tá indo... A gente tá saindo. A gente tem coisa pra fazer, então a gente tá gravando esse vídeo mais rápido. Bom, galera, deixa o like aí e se inscreve no canal. Eu quero fazer... Hum... Eu quero colocar água nessa cruz. Uhum. E também colocar flores. Então, vamos começar logo, né? Pra provocar o leak. É, um pote de flor branca e vermelha. Ah, eu vou pegar essas daqui, ó. É, duas vermelhas e três... Ah, eu vou pegar as flores que eu tiver aqui. Tem amarelo aqui. Acho que assim, tá. Eu peguei quatro. Tem uma flor aí solitária. Nossa, já tá anotecendo. Peguei a flor. Eu já peguei. Acho que é... Vamos por aqui, ó. Aqui eu tava explorando o mundo. Daí eu achei... Eu achei bastante flor aqui. Eu só não peguei. Aqui. Eu tenho duas. Aqui. Duas. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante flor. Eu tenho duas rosas e três margaridas. Três margaridas? É. Aqui tem bastante aqui. Calma aí. Não vem, não. Eu preciso comer. Eu também preciso. Não vem aqui, não. Só volta. Tá aqui. Galera, se vocês verem algo de estranho, comentem aqui. Tá. Bom, eu tô indo. Aí, já tá começando a nitetecer. Eu tô com três flores brancas. Quatro rosas e sete margaridas. Você... Você tem... Hum... Tô... Tô indo. Tô voltando já. Cuidado que tem um Creeper aí. Perto. Tá aí, tá aí. Ali, ó. Não, onde? Ali. Aqui. É bom você colocar um bloco agora, que eles pediam. Você tem comida? Não. Eu tava morrendo. Eu tenho higiene e pudro. Me dá, me dá. Deixa eu comer um pouco também. Tá. Tá. Tá aqui. Deu sombrio atrás de você. Tá. Agora eu vou começar a colocar as flores vermelhas na ponta. Caraca, deu até certinho as flores. As amarelas aqui. Caraca, ó. Não me assusta assim, não. Pago dois. Quase. Não, não, não. Quase. Mata aquele. Não deixa ele explodir. Ó, tá acontecendo um bug que o Creeper, ele fica inchado. Ele parece que vai explodindo e explode. É. Muito estranho. Ó, zumbi. Você entra na frente, você também. O cara conseguiu morrer por zumbi. É, eu tava com pouca vida. É, também. Eu te dei uma espadada porque você entra na frente. Eu tava com meio coração, tá? Bom. O índio, meu. Agora eu vou colocar aqui o seu bruna. Que susto, esqueleto. Morri por ele. Esqueleto, eu acho que eu... Eu não posso mais chato do Minecraft. Aqui. Fiz plaquinha. Tá, eu vou colocar aqui uma plaquinha de 6Ls. Aqui? Uhum. Aí. Já voltei, galera. Pronto, galera. Já coloquei aqui a plaquinha de 6Ls. Tá tão Enderman aqui. Esse é o meu. Ai. Eu vou morrer. O Enderman tá curto. Já no comitê estatutário de 15900 para 20... Tô caindo. Eu só tô morrendo. É. Não sei porquê. E eu tô com coração. Eu coloquei comida na minha casa. Na fornalha da minha casa. É do meu machado. Tá aqui, comida. Deixa eu colocar mais os frangos. Vou tentar fazer a meia. Sim. Tem uma bancada bem ali, perto da cruz. Tá. Nossa, não tem animal não. É, também tá de noite. Eu quero colocar água nessa cruz. Nessa cruz. Nessa cruz. Tem um cooper atrás de você. Eu quero mostrar. Tem cooper. Isso é até bom. É, porque eu tô pensando em fazer uma armadilha. Foi sem querer, tá? Quantas vezes eu já morri por causa do carro, hein? Duas. Hum. Mas que ainda vai analisar a sua proposta. Você entra na frente. Não. Ele mata. Ele tá lá atrás. Opa, eu peguei a pólvora. Tá. Pólvora? É. De tanto que o João Mateus já tem cinco pólvoras. Eita. Plaquinha. Eu vou lá em cima pra ver se eu encontro ferro. Você não quer plaquinha? Ah, agora não. Eu vou lá na montanha. Pra ver se eu encontro alguma... Alguma... Animal. Pra matar esse ovelho aí. Eu vou ver se eu encontro ferro lá. Tá. Aqui. Vai. Lá é onde? Deixa eu ver. Pula. A sua carne aqui. o frango cozido tá bom mas galera acho que esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se inscreve no canal o canal do carro tá aí remoto carro que é o gamer 95 se vocês precisarem já aparece bom então deixe seu like se inscreve no canal sobre os quais todos os dias você se inscreve não vai perder nenhum vídeo novo então obrigado a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo fui até mais